Baby, eu queria só te ver hoje Ver os seus olhos e sentir o calor intenso das suas mãos Baby, eu queria que você fosse não Baby, eu queria te dizer agora Que você vai embora levando o vapor e o vento das suas mãos Baby, eu queria ir nesse avião Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão Me fez um alguém melhor depois de você Baby, eu queria te beijar de novo Sentir os seus lábios e o sabor do silêncio da respiração Baby, eu queria ser o seu violão Baby, eu queria ficar com você pra sempre Ficar do seu lado, ser seu amor Eterno sua paixão Baby, eu só queria te dar a mão Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão Me fez um alguém melhor depois de você Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão Me fez um alguém melhor depois de você Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração